A vice-alta comissária das Nações Unidas para Refugiados, Kelly Clementes, disse à CNN que até 4 milhões de pessoas podem tentar cruzar as fronteiras enquanto a crise na Ucrânia continua. Na manhã deste sábado, 26 de fevereiro, da capital suíça, Genebra, Clementes disse à CNN que as pessoas estavam tendo que tomar decisões de vida ou morte, com 850 mil pessoas deslocadas internamente, enquanto mais de 120 mil pessoas fugiram da Ucrânia. Tivemos uma crise humanitária no país nos últimos 8 anos e ela se tornou muito pior. Além desses, 850 mil deslocados internos, principalmente no leste, sabemos que mais de 100 mil pessoas já estão em movimento. Clementes disse que havia filas em vários postos de fronteira e muitos ucranianos estavam monitorando a situação. Ela acrescentou que muitos mais seguiriam o grande número de refugiados que já cruzaram para a vizinha, Moldávia. Agora vemos mais de 120 mil pessoas que foram para todos os países vizinhos e devo dizer que a recepção que eles estão tendo da comunidade local, das autoridades, é muito boa, disse Clemente. Tchau, gente.